Eu sou o Rogério, ganhador da promoção Cultura Me Leva, esse aqui é o meu companheiro Edgar e a gente ganhou a promoção, a gente agradece muito. Valeu Cultura! Meu nome é Rodolfo, eu ganhei na promoção do Cultura Me Leva, valeu Cultura por estar aqui no Show do Linnick. Obrigado! 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 Obrigado!